Dezenas de caminhoneiros participaram hoje em Londrina de um treinamento sobre o transporte de cargas perigosas. A legislação é rigorosa e a imprudência nesses casos pode prejudicar o meio ambiente e até custar vidas. Primeiro, o que não se deve fazer. O motorista não toma cuidado e toca no produto transportado. Ao ver a vítima do acidente, agrava ainda mais o estado de saúde dela. Ele está mexendo na vítima, está tirando a vítima, meu Deus do céu. A mão dele está com produto tóxico. Em seguida, a forma correta. O alongamento é muito importante e deve ser feito antes mesmo da viagem começar. Em caso de acidentes, deve-se desligar a chave geral do veículo. Ao notar um vazamento, o motorista deve vestir o kit de emergência, com máscara e avental, e isolar o local. O material tóxico deve ser recolhido. Este motorista conta que já viu muitos acidentes nas estradas e que a falta de segurança com produtos químicos é comum. Já, sim, várias vezes. Inclusive, eu mesmo já sofri acidente também. Após aula prática, os motoristas foram submetidos a uma prova para testar o que aprenderam. O curso foi realizado em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos em Meio Ambiente do Estado do Paraná e o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas. Hoje, os profissionais que transportam produtos perigosos, eles têm essa necessidade de se manter aperfeiçoando a cada dia. Porque no nosso segmento, o segmento de transporte, nós temos a legislação de trânsito para poder seguir, a legislação de meio ambiente, nós temos normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, realmente, é uma profissão que exige bastante treinamento na área de produtos perigosos. É importante, isso é importante demais. A gente que trabalha nesse ramo aí é muito importante. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná acredita que ainda este ano, em Londrina, deve ser criada uma comissão para se debater a segurança no transporte nas estradas. Esta comissão deve ser formada pela sociedade civil, poder público, docentes das universidades e entidades de classe. Para que possa adotar medidas de segurança, tanto para o meio ambiente como para a saúde do trabalhador e das pessoas que são parte desse meio ambiente.